Em relação a visita do Ministério Público ao IML, na realidade seu DML existente no DIC, qual foi a providência adotada pelos senhores? Bom, o que eu posso dizer à população pessoal é o seguinte, nós demos início a um procedimento investigatório em meados de janeiro em função de problemas, principalmente com relação a nossas instalações no antigo PROCON estadual nós tivemos dificuldade para catalogar todas as provas, mas eu digo à população que nós transformamos esse procedimento investigatório preliminar em inquérito civil esse inquérito civil já foi concluído e amanhã nós estaremos entrando com a ação civil pública, já com toda a documentação, inclusive laudos tanto do corpo de bombeiro como da vigilância sanitária, parecer do delegado regional, parecer do procurador do município do representante da DRT de Parnaíba, né, e toda uma vasta documentação de fotografias de outros laudos que comprovam realmente a impossibilidade de se continuar com aquela aberração que é o que? A função anômala de IML existindo dentro de um hospital, hospital de referência que é o ELA Então amanhã eu tenho certeza que nós vamos dar entrada nessa ação e acredito piamente que o juiz de direito do Dr. Carlos Eugênio ele vai dar a liminar que foi solicitado E se a liminar for favorável a solicitação do Ministério Público, como o hospital ficará impedido de receber qualquer tipo de cadáver? Na verdade, a liminar, se eu colocasse para ficar impedido de imediato, eu ia provocar um problema maior Então, na liminar, eu solicito um prazo de 30 dias para que as autoridades tomem as providências legais aluguem outro prédio fora aquele, né, e deem início ao município que coloque à disposição da comunidade no terreno e o Estado que dê início à construção do prédio definitivo do IML, totalmente equipado Que fique bem claro, a obrigação desse feito é do Estado Agora, o senhor também já tratou a respeito da situação que vive o hospital de seito em relação ao atendimento médico, essa coisa toda, inclusive o Ministério Público tem buscado algumas informações dentro daquela instituição de saúde O que que de fato está acontecendo? Bom, na verdade, para que a gente possa falar com clareza sobre esse assunto É um assunto que eu ainda estou na metade da investigação Ainda não estou tão avançado quanto a Ação Civil Público do IML, que já se encerrou Mas é o seguinte, eu posso dizer para a população o seguinte Hoje, Parnaíba tem a saúde municipalizada Nós conseguimos a municipalização da saúde Um acordo entre o Estado e o município, chegou-se a ser esse consenso E o Disseu Arco Verde, apesar de ainda pertencer ao Estado Ele recebe a verba via Prefeitura, que repassa em torno de 478 mil reais por mês Ao Disseu, salvo engano E a Prefeitura fiscaliza o gerenciamento dessa verba Quero destacar que a pessoa do Dr. Fares, que é o diretor lá do hospital Que sempre está à nossa disposição e tem demonstrado um trabalho Um trabalho de grande responsabilidade Agora, com relação à parte dos plantões A falta de médicos nos plantões, o que é que acontece? Para que exista o médico plantonista O Estado tem que abrir concurso Porque o Disseu ainda é de responsabilidade do Estado E o Estado tem que completar essas vagas através desse concurso A Prefeitura não pode entrar na seara do Estado Intervindo no EDRA, no Hospital Estadual de São Arco Verde De forma irregular, para colocar médicos lá Nem que sejam médicos através de contratos Então nós precisamos do Estado que sejam realizados concursos Não só para médicos, mas também para os outros setores Para que seja completado o corpo clínico E aí sim, nós teremos a defasagem dos plantões sanados É esse o meu entendimento Que eu tenho até o momento que eu posso esclarecer O senhor, por duas vezes, disse que o Estado Ainda, o Hospital Disseu, ainda é sob responsabilidade do Estado Ainda ligado Ainda ligado Isso quer dizer que no futuro O hospital deverá obrigatoriamente passar Para a responsabilidade do município Não tem nada a ver Não, eu entendo que não Eu entendo que a verba vai ficar vindo pelo município O município vai continuar repassando para o Hospital Estadual de São Arco Verde E vai fiscalizar a parte ambulatorial e a parte hospitalar Agora, com relação ao corpo Como eu digo, como são pessoas concursadas Esse concurso tem que partir do Estado para o Hospital E não da Prefeitura para o Hospital Então, o Hospital